Oi gente, eu sou o Mike, essa aqui é a Jenny me atrapalhando e no vídeo de hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre o meu tablet, o Tab S6 Lite agora que eu tenho mais ou menos 1 ano e 8 meses de uso então eu vim responder algumas dúvidas frequentes de vocês sobre o tablet e eu espero que esse vídeo ajude vocês que estão pensando em comprar o dispositivo Bom, vamos lá, primeiro de tudo eu queria dizer pra vocês que esse canal não é sobre tecnologia então, o que eu vou dizer aqui tem mais relação com o que eu faço com o tablet que no caso é arte digital então eu crio artes e ilustrações pra postar na internet também pra fazer comission de vez em nunca e tatuagem, porque eu sou tatuador bom, eu sou tatuador, então eu utilizo o tablet pra criar as minhas artes pra tatuar os meus clientes às vezes eu também crio quadros como esses daqui que vocês estão vendo aqui do lado deixa eu mostrar então eu utilizo o meu tablet pra esse tipo de coisa bom, eu tô deixando isso claro porque tem muita gente que às vezes pesquisa sobre esse tablet o Tab S6 Lite e acaba caindo no meu canal e tem perguntas muito específicas sobre o uso desse dispositivo e gente, eu não sei tem gente que às vezes chega aqui perguntando ai, eu preciso usar o tablet o dia inteiro pra utilizar o Photoshop, o PowerPoint, o Excel depois eu vou pra faculdade, vou utilizar o Samsung Notes fico desenhando no intervalo, o tablet vai aguentar? gente, eu não sei sinceramente eu não sei nem se vocês vão encontrar a resposta pra esse tipo de pergunta na internet, sabe? são coisas muito específicas então, o que eu venho falar aqui sobre o tablet pra vocês é a minha experiência como alguém que usa o tablet pra desenhar, pra criar arte, pra tatuagem às vezes eu crio minhas webcomics aqui também e de vez e nunca umas animações mas assim, eu utilizo o tablet pra isso mas sim, você pode conectar um teclado, o bluetooth, o mouse e o bluetooth e o tablet tem o modo DeX que ele praticamente transforma o seu tablet em um notebook então assim, você consegue sim ter uma experiência de um desktop usando esse dispositivo aqui só que eu não vou saber responder esse tipo de pergunta tão complicada assim então, tenho ciência disso bom, eu comprei o Tab S6 Lite em outubro de 2020 então assim, faz um ano e oito meses como eu falei e até agora ele tá funcionando tudo ok eu não senti particularmente uma queda muito brusca em relação a bateria se acaba muito mais rápido eu geralmente consigo utilizar ele o dia inteiro pra fazer minhas ilustrações sem muitos problemas os aplicativos que eu mais utilizo no tablet são o Clip Studio e o Infinity Painter que são dois aplicativos de desenho digital que eu utilizo bastante aqui pra desenhar e basicamente é o que eu faço com o meu tablet só que eu utilizo esses aplicativos com muita frequência eu utilizo eles quase todos os dias às vezes eu desenho ouvindo música no Spotify conectado no meu fone, bluetooth esse aqui da JBL, que é muito bom inclusive o link de tudo que eu tô falando aqui vai tá aqui na descrição, tá? se você quiser comprar na Amazon então o meu tablet tem um ano e oito meses de uso e eu ainda acho que ele tá aguentando muito bem em relação a bateria não tá descarregando rápido, não viciou nem nada bom, sobre o preço ele atualmente você encontra aí por R$2.200, R$2.300 e há algum tempo atrás, algumas semanas atrás tava custando R$2.000 na loja oficial da Samsung então assim, tá um valor ok eu paguei R$2.600, então deu uma diminuída só que ainda assim eu esperava que fosse diminuir um pouco mais ainda o preço porque a gente já tem o Tab S7, o S7 FE o Tab S8 e o Tab S8 Ultra então eu acho particularmente que ainda tá um pouco caro mas eu acho que tá bem mais barato se você for considerar o iPad como uma opção, por exemplo lógico que o iPad é um dispositivo muito, muito bom eu não tô falando que ele é ruim só que ele é muito mais caro você vai encontrar aí na internet ele por R$2.800, R$3.000, R$2.700 se você cavucar bastante mas além disso você tem que comprar ainda a caneta à parte e o Tab S6 Lite ele já vem com a caneta isso aqui é uma capinha que eu coloquei na caneta só que assim, mas um ponto negativo é que não tem praticamente nenhum tipo de acessório para o Tab S6 Lite, porque tudo que existe é para iPad e as coisas do iPad não cabem no Tab S6 Lite, nem no tablet, nem na caneta então assim, isso aqui é uma capinha de caneta da Apple ela não cabe na S Pen, o que aconteceu é que eu comprei, recortei e taquei um monte de papel EVA dentro aí dá para desenhar, mas assim, não existe produto, não existe acessório para quem tem produtos do Tab S6 Lite, só tem coisa para iPad, enfim bom, em relação a se eu acho que ainda vale a pena o Tab S6 Lite eu particularmente acho que sim, considerando que o que eu falei a diferença de preço ainda é muito alta em relação ao iPad porque se você for considerar os R$2.700 mais R$1.000 da caneta você praticamente aumentou mais de R$1.000 em relação ao preço do Tab S6 Lite que já vem com a caneta bonitinha então, se você tem sobrando, beleza, compra porque o iPad é ótimo, claro mas se você precisa economizar, o que eu acho que é a maioria das pessoas no Brasil em 2022 eu recomendo sim o Tab S6 Lite bom, agora falando um pouquinho sobre se eu trocaria o meu Tab S6 Lite por algum tipo de outro dispositivo eu queria muito o Tab S8 Ultra porque ele tem a tela maior, eu gosto de ter mais espaço para desenhar só que assim, o Tab S8 Ultra, ele nem está disponível no Brasil então eu teria que comprar por fora e a diferença de preço entre ele e o iPad Pro, que é o top é praticamente nenhuma eles estão custando aí em média R$10.000 os dois então, eu sinceramente não sei se eu trocaria o meu Tab S6 Lite por um Tab S8 Ultra nesse momento mais para frente sim, eu tenho interesse em trocar meu dispositivo até porque eu trabalho com isso, então é um investimento não é como se eu fosse só postar coisas para o Instagram como um hobby então eu acho que vale a pena sim um dispositivo um pouco melhor mas atualmente o Tab S6 Lite está dando conta de fazer tudo o que eu preciso então eu não vejo por que de usar outro dispositivo por enquanto bom, agora falando sobre a película que eu coloquei no tablet quem viu alguns outros vídeos atrás sabe da história de que eu fui tentar trocar a película do tablet e aí quando eu fui tentar tirar ela, eu descobri que na verdade eu estava usando o plástico que veio na película por cima então assim, faz mais ou menos um mês, dois meses dois meses mais ou menos que eu estou utilizando a película de verdade porque antes eu estava utilizando a película com o plástico por cima porque eu tenho alguma limitação então agora de fato eu estou usando a película a película fosca da H-Prime que eu já falei um pouco dela aqui no canal é uma película muito boa, eu estou gostando bastante de usar ela mas o pessoal sempre pergunta sobre a pontinha da caneta que eu inclusive já troquei já troquei no caso, está a pontinha branca aqui mas assim, a pontinha preta original eu tirei e eu estou usando essa pontinha aqui branca desde que eu coloquei a película no tablet porque eu estava com medo de desgaste mas até agora eu não senti particularmente que desgastou muito a caneta não bom, algum desgaste rolou se você olhar aqui a pontinha da caneta você vai ver que teve um desgastezinho mas assim, não é nada que eu não consiga mais utilizar a caneta estou utilizando ela normalmente algumas pessoas andaram me mandando uma mensagem no Instagram e também no Youtube falando que depois de utilizar a película fosca a pontinha da caneta foi destruída então assim, eu acho que pode ter um pouco a ver com o tipo de arte que as pessoas fazem porque eu não faço muita pintura digital então assim, o que significa? o pessoal que pinta vem aqui e utiliza assim como se fosse um lápis, entende? então ela vai meio que desgastando a ponta da caneta e eu não faço pintura digital eu só desenho então eu faço ali meus traços eu passo por cima depois do desenho que eu fiz mas eu não faço pintura digital então eu não fico utilizando aqui assim como se fosse um lápis então eu acho que isso ajuda a desgastar um pouco mais a ponta da caneta do que se você só usar para desenhar ou só para escrever no caso de quem vai utilizar, por exemplo, o Samsung Note e utilizar o Tab S6 Lite como um caderno então a minha recomendação é se você pretende fazer pintura digital saiba que talvez a pontinha da sua caneta desgaste e eu estou falando isso por experiência de pessoas que comentaram comigo lá no Instagram a minha ponta da caneta ainda está intacta então assim, eu não vejo não estou vendo problemas em utilizar a película fosca até porque ela me ajuda tanto a diminuir a quantidade de reflexo porque incomoda um pouco a minha vista também em relação a gravar os vídeos para o YouTube porque se não tem a película acaba refletindo muito na câmera enfim, um ano e oito meses depois do meu tablet e eu ainda recomendo bastante o Tab S6 Lite mas sinceramente eu acho que o preço que está agora de R$2,300 ele está um pouco salgado porque a gente já tem aí o Tab S7, o Tab S8 e se você conseguir encontrar um iPad usado você até consegue pagar esse valor de R$2,700, R$2,800 já com a caneta então deem uma fuçada aí na internet e aqueles grupos de Facebook geralmente vocês encontram esse tipo de dispositivo claro que tem um pouco de risco maior mas de qualquer forma é um investimento que eu acho que vale a pena para quem tem interesse em desenho digital eu tenho a intenção de migrar para uma mesa de display usando o computador para criar minhas webcomics e algumas animações acho mais fácil mas para continuar com o meu trabalho como tatuador eu vou seguir usando o Tab S6 Lite porque ele supri todas as minhas necessidades nesse sentido e de novo, o Tab S6 Lite pode sim ser utilizado como um notebook, como um desktop praticamente ainda mais se você incluir um teclado e um mouse ao mesmo tempo e sim, você consegue conectar as duas coisas ao mesmo tempo no Tab S6 Lite e também utilizando o modo DeX que meio que simula ali um desktop de um computador então você consegue sim fazer isso mas eu acho mais interessante que vocês pesquisem sobre isso em canais que falam mais sobre tecnologia tem aí o canal Tech, Tech sei lá o que então pesquise na internet o meu canal não é sobre tecnologia aqui eu falo mais sobre arte então tudo que eu tenho para dizer para vocês em relação a minha experiência como ilustrador como artista, tá? então aqui nos comentários eu vou focar em responder mais o comentário de gente que tem perguntas sobre desenho digital e perguntas no geral em relação ao dispositivo mas que tenham mais a ver com ilustração se você vier me perguntar aqui se o Tab de Roda o AutoCAD não sei gente, não sei, tá? a minha experiência aqui é como artista e é isso, espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês e vejo vocês no próximo vídeo, tchau! tchau